Um caso de chamar a atenção chegou aqui na delegacia do flagrante. O homem já está dentro da delegacia, não foi possível a nossa equipe conversar com ele, mas a história é o seguinte, dia dos pais, sabe o que ele fez? Deu uma pisa no próprio pai e ele alegou para a família, segundo o pai também que não quis gravar entrevistas, o Emanuel Dias de Oliveira, 44 anos, partiu para cima do pai, lembrando de quando ele era criança, filho, ele apanhava do pai. Faltou uma grande educação por parte do pai, porque é inconcebível que isso aconteça. Geralmente as pessoas têm isso como criação do mundo, não tem a criação de Deus, não tem a criação religiosa da família, e o mundo cria dessa forma. Então eu vejo isso, uma maldade muito grande e cada vez mais é constante o que acontece sobre esse desacerto familiar. Eu acho um crime, um filho batendo um pai, porque uma mãe e um pai que criam um filho do dia que ele nasce, para criar um filho e um filho crescer e fazer uma maldade dessa, batendo um pai, isso aí merece mesmo, é cadena certa. É por isso que eu digo, quem tem seus pais, dê valor aos 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 seus pais, não bate aos seus pais, porque sua mãe e seu pai é tudo na vida da gente.